Fala, impressionadores! Mais uma aula aqui do canal e nessa aula a gente vai começar um curso básico de Power Apps. Então, nessa primeira aula eu vou falar o que é o Power Apps e ao longo dessa e das próximas aulas a gente vai entendendo muito sobre essa ferramenta nova da Microsoft que está chegando aí com tudo em muitas empresas e a gente vai aprender a criar aplicativos para celular, para tablet e tal, na prática, ao longo desse curso básico aqui. Então, para a gente começar aqui a aula, não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer mais vídeos de Power Apps aqui no canal, porque assim você deixando o like eu entendo que é um tipo de conteúdo que você quer que a gente traga mais e se tiver bastante like a gente continua trazendo mais conteúdo de Power Apps que a gente resolveu trazer essa novidade aí para vocês. Então, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e aqui na descrição do vídeo também vou deixar um link para você baixar um resumo em PDF de tudo que eu vou falar nessa aula e ao longo das próximas aulas vai ter também mais resumos em PDF para você conseguir deixar baixado e conseguir ter o resumo fácil para você sempre aprendendo ainda mais sobre Power Apps com a gente. Então, sem mais delongas, bora começar a aula de hoje. Bom, então é o seguinte, falando um pouquinho sobre Power Apps e por que a gente decidiu criar esse curso básico de Power Apps. A ideia é a seguinte, o Power Apps é uma ferramenta relativamente nova da Microsoft, assim como a criadora do Power BI, criadora do Excel, do PowerPoint, enfim, que você já conhece. E basicamente foi uma ferramenta criada para facilitar a forma com que a gente consegue inserir dados dentro da empresa, digamos assim. Então, por exemplo, é uma ferramenta para você conseguir criar aplicativos para a sua empresa. E aí você fala assim, show, alô, mas para que aqui a gente vai querer criar aplicativos? Imagina o seguinte cenário, você trabalha numa loja, uma loja gigantesca, e você tem que ficar fazendo cadastro dos clientes da empresa que vão comprar naquela loja. Geralmente você vai ter que fazer o quê? Ir até um computador, acessar o sistema da empresa, fazer todo o cadastro dos clientes e tudo mais. Só que se você tivesse um aplicativo da empresa no seu celular, onde você poderia ir rapidinho do lado do cliente, preencher as informações dele, e assim que você preencher essas informações dele pelo celular, essas informações já fossem enviadas automaticamente para uma planilha. Seria top. Ou então, por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa, e aí você quer pedir um reembolso de alguma despesa que você teve para o setor financeiro. Geralmente você teria que fazer o quê? Entrar no computador, enviar um e-mail, mandar todas as informações, tirar uma foto, fazer o upload dessa foto lá para o teu computador, mandar por e-mail a foto da nota fiscal comprovando o reembolso, comprovando o gasto que você teve e tudo mais. Mas, com o Power App você poderia criar um aplicativo para a sua empresa, onde basicamente no aplicativo você poderia inserir qual foi o gasto que você teve, tirar uma foto pelo próprio aplicativo da nota fiscal ou do comprovante daquela despesa, e assim que você clicasse em OK ali no seu aplicativo do celular, essas informações já fossem enviadas por e-mail ou fossem enviadas para uma planilha lá do financeiro, e ele já consegue te reembolsar e já te avisa pelo aplicativo. Bom, é isso e muito mais que o Power Apps pode fazer por você. Então, por exemplo, imagina que você trabalha numa loja e tem que ficar fazendo o controle do estoque. Ao invés de ter que ficar pegando no computador, ligando, preenchendo a planilha, você pode cadastrar ele pelo celular e automaticamente, quando você cadastrar as informações já são enviadas para uma planilha, ou então você pode fazer um pedido pelo celular para o fornecedor mandar mais produtos para você conseguir ter no estoque, já que o estoque está acabando, você pode verificar o estoque pelo próprio celular. Ou então, outros exemplos de aplicação. Você trabalha numa empresa e você quer marcar as suas férias. Ao invés de ter que ver com RH as possibilidades, você poderia ter no celular um aplicativo da empresa que já tivesse as datas disponíveis para você tirar férias, você já marca as suas datas sem precisar necessariamente ir diretamente falar com alguém, porque você já viu as datas que o RH disponibilizou para você, e aí assim que você marcar as suas férias pelo aplicativo, o RH já fosse notificado. Ou então, por exemplo, imagina que tem um funcionário de uma empresa que esteja na rua, no campo, digamos assim, fazendo ali algum tipo de serviço, algum conserto, ou seja, qualquer tipo de serviço fora do escritório. A pessoa provavelmente vai precisar cadastrar as informações daquele serviço que ela está fazendo em algum lugar. Se ela está na rua, ela não está no escritório, não consegue pegar um computador e ficar preenchendo aquelas informações. Então, ela poderia ter o quê? Um aplicativo da empresa dentro do celular dela para conseguir cadastrar qual o serviço que ela está prestando, onde ela está prestando, qual o cliente, qual o status daquele serviço, enfim, tudo sobre aquele serviço. Então, basicamente, a ideia do Power Apps é justamente isso, facilitar a forma que a gente conseguir gerar dados dentro das empresas. E esses dados podem ser enviados automaticamente por uma planilha, podem gerar algum e-mail enviado automaticamente para o fornecedor, para pedir estoque, enfim. Essas aplicações assim, a gente conseguir gerar dados automaticamente. E aí, basicamente, é por isso que você poderia querer criar aplicativos para a sua empresa e alguns detalhes importantes. Primeiro, esses aplicativos que você pode criar na sua empresa, primeiro, não são aplicativos que vão ficar disponíveis na App Store ou na Google Play ou coisa do tipo. São aplicativos que só o pessoal da sua empresa ou só o pessoal que você autorizar vai poder utilizar. Então, são aplicativos específicos para pessoas autorizadas, não são aplicativos que vão ficar abertos. E segundo, e não menos importante, são aplicativos que você não vai precisar ficar programando em linguagem de programação para poder criar. Então, a ideia do Power Apps é ser uma ferramenta fácil de utilizar, porque com ela você pode criar aplicativos, você pode pegar aplicativos pré-prontos, então, já prontos aqui sem você ter que ficar fazendo muita edição. Então, você pode, basicamente, arrastar caixinhas e ir clicando em ícones para ir moldando o aplicativo para ficar do jeito que você quer, sem precisar ficar programando em alguma linguagem de programação. E aí, falando um pouco, então, sobre o tal do Power Apps. Então, eu estou aqui no site do Power Apps, que, de novo, lembrando, é da Microsoft, que está, basicamente, revolucionando em muita coisa. Já veio com o X há muitos anos atrás, com o Power BI há alguns anos atrás também, para revolucionar o mercado de Business Intelligence, de BI. E agora, para a geração de dados, basicamente, surgiu o Power Apps. Então, a primeira coisa que surge é assim, alô, show de bola, bacana, gostei dessa ideia desse tal do Power Apps para criar aplicativos, mas e aí, o que eu faço? Eu tenho que baixar algum programa, tenho que instalar alguma coisa? A resposta é, não. O Power Apps é uma ferramenta que você utiliza pelo seu navegador, pela sua internet, e aí você vai fazer login, enfim. E aí você consegue acessar ele por aqui. Então, a primeira coisa é que, para acessar o Power Apps, você tem que ter uma conta corporativa, ou seja, um e-mail corporativo. Então, seu nome é arroba empresa.com e tudo mais. Então, não pode ser um Gmail, não pode ser um Hotmail e tal. Ah, alô, não tenho e-mail corporativo, não tem problema nenhum. Na descrição aqui do vídeo, eu deixei para você o link de uma aula onde eu ensino você a criar um e-mail corporativo gratuito. Show? Então, vamos lá. Aqui dentro do Power Apps, você pode já entrar aqui, fazer o login e já começar a usar. Ah, alô, e tem que pagar alguma coisa? Como é que funciona? Vamos lá. Vou entrar aqui nessa parte de precificação. Estão clicando aqui na parte de preços. O Power Apps é, sim, uma ferramenta paga. Então, é uma ferramenta que a Microsoft está investindo bastante, uma ferramenta que está ajudando muito as empresas a conseguir gerar dados de forma muito mais fácil, de forma muito mais automatizada e mais eficiente. Então, é uma ferramenta que vai ser paga. Como é que funciona? Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a precificação do Power Apps está, sim, R$32 a cada pessoa por mês, para cada aplicativo que ela estiver utilizando. Então, por exemplo, você tem um usuário utilizando um aplicativo, então vai pagar R$32 por mês. Você tem dois usuários usando um aplicativo por mês, você vai pagar R$64, o duplo. Ah, você tem dois usuários usando dois aplicativos, então você vai pagar duas vezes R$64, porque são dois usuários e dois aplicativos, então você vai pagar R$128. Então, basicamente assim, vai evoluindo à medida que você tiver mais usuários usando, à medida que você tiver mais aplicativos e assim por diante. Ou se você quiser, ah, Alan, a gente vai usar muito aplicativo aqui na empresa, porque a gente achou muito massa, implementou aqui, o pessoal se amarrou. A gente vai ter um aplicativo para o financeiro, um aplicativo, sei lá, para os clientes na loja terem um tablet ali dentro da loja para poderem enviar feedback. Então, já vai ser um aplicativo em Power Apps que já vai enviar para a gente o feedback dos clientes por e-mail ou por uma planilha e tal. Então, a gente vai criar um milhão de aplicativos aqui. Aí tem essa opção de plano por usuário, que aí não tem limite de... não tem um limite específico aqui de aplicativos. Você pode, basicamente, usar vários aplicativos por usuário, então fica um valor fixo por usuário de R$128 por mês. Então, aqui você vai ter esse plano de assinatura, tem o plano pré-pago também, e aí você pode testar o Power Apps de graça por 30 dias, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Aqui, fazendo o login no Power Apps, que é basicamente você criando aquela conta corporativa que eu comentei contigo, que o link está aqui na descrição, e clicando em entrar, você basicamente vai vir aqui dentro do Power Apps, e aí, ao longo das próximas aulas, a gente vai mostrar justamente como é que faz para criar um aplicativo, como é que faz para usar, mas só para te dar uma visão geral de como é que fica o resultado do exemplo de um aplicativo aqui dentro do Power Apps. Então, aqui dentro de aplicativos no Power Apps, eu posso ver os aplicativos que eu já criei, ou aplicativos que eu consegui pegar modelos já prontos e consegui utilizar. Então, tem esse aqui, exemplo Helpdesk. Então, aqui, qual que é a ideia desse aplicativo? Basicamente, aqui, eu estou acessando pelo computador a tela do meu aplicativo, como se eu estivesse usando ele no celular. E aí, vamos lá. Primeiro, então, a gente monta um aplicativo aqui por dentro do Power Apps, por dentro do nosso site do Power Apps, e como é que a gente vai conseguir usar o aplicativo dentro do celular? A gente vai ver tudo isso ao longo das próximas aulas. Mas só para te dar uma ideia, aqui pelo site do Power Apps, a gente vai montar o aplicativo, então, definir quais vão ser os campos, o que vai ter para a pessoa poder preencher, como é que vai funcionar tudo do aplicativo. E para você utilizar pelo celular o aplicativo, você vai baixar o aplicativo do Power Apps para celular. E dentro do aplicativo do Power Apps para celular, você consegue fazer um login, e aí sim vai mostrar todos os aplicativos que você vai ter ali dentro. Então, sei lá, se você tiver 10 aplicativos que você criou na sua empresa, você vai usar o aplicativo do Power Apps no seu celular, e por dentro do aplicativo do Power Apps no seu celular, você consegue acessar todos os 10 aplicativos da sua empresa. Tranquilo? Então, basicamente todos os aplicativos ficam dentro do app do Power Apps no seu celular, seja iPhone, seja Android, seja qualquer tipo de celular. Show? Então, só para te mostrar um exemplo de aplicativo criado no Power Apps, que eu poderia estar usando no celular, mas estou mostrando aqui no computador só para facilitar a visualização. Então, aqui é basicamente um aplicativo de Helpdesk. Então, a gente consegue basicamente inserir o que a gente chama de ticket, de usuários, reclamações ou pedidos de suporte, coisa do tipo. Então, posso logar aqui como um usuário de Helpdesk, como uma pessoa de suporte, posso logar aqui e basicamente posso vir aqui em acrescentar um ticket, acrescentar aqui um pedido de suporte. Então, vou colocar aqui em cima e vou colocar aqui, por exemplo, olha só, o título vai ser, sei lá, ticket 001, qual que é a categoria. E aí, você basicamente vai conseguir colocar qualquer categoria. Tem uma lista, por exemplo, que a gente configurou para conseguir ter a lista de opções. Posso vir aqui na prioridade, se é alta, se é média, se é baixa, vou colocar média. E aí, a descrição, vou colocar aqui, por exemplo, não está sendo possível fazer a instalação do programa. Estou dando um exemplo qualquer aqui. E aí, você vai clicar aqui em criar. E agora, vou dar um esco aqui pelo computador para conseguir voltar. E aí, já vai aparecer aqui nos tickets de suporte. Então, está aqui, ticket 001, prioridade média, bonitinho e tudo mais. Se eu quiser editar, posso editar por aqui. Se eu quiser deletar, posso deletar por aqui. Se eu quiser fazer o logout do aplicativo, posso fazer o logout por aqui. Então, essas informações podem ser mandadas para uma planilha, para um e-mail, ou fazer qualquer fluxo que você queira fazer a partir daqui. Então, tem muitas possibilidades aqui dentro do Power Apps. Ao longo das próximas aulas, a gente vai falar bastante sobre como criar um aplicativo, como fazer as informações serem enviadas automaticamente por uma planilha, quais são algumas possibilidades que a gente tem aqui dentro do Power Apps. Então, não esquece, deixa o like aqui se você quer mais conteúdo desse tipo, porque assim a gente vai trazendo cada vez mais aulas de Power Apps aqui, nessa ferramenta incrível que a Microsoft criou. Então, deixa o like aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E se você vai acompanhar aqui, se você quer mais conteúdo de Power Apps, não esquece de comentar aqui embaixo a nossa hashtag Quero Mais Power Apps, para a gente conseguir ver que vocês realmente querem mais conteúdo que a gente vai continuar trazendo para vocês. Então, lembrando que a gente vai continuar essas aulas do curso básico aqui ao longo das próximas semanas. Te espero agora na próxima aula.